Olá, senhores e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rogue Company. Como eu prometi, a gente vai jogar com todos os personagens do game e hoje a gente vai jogar de Anvil, sim, o defensor. Por que eu vou jogar de Anvil agora? Porque eu já vou me livrar, porque eu não queria jogar de Anvil. A unidade dele resumidamente é colocar uma grande barricada de vidro. A unidade dele passiva é que ele tem unidade de lentidão, efeito cegante e desorientação. Ele tem duas armas, uma escopeta, a Árbitra e a MLX Mal, que é uma metralhadora de muita munição, certo? Resumidamente, ele é um Tancão, ele tem C4, ele tem um dispositivo de segurança. É isso, mano, a gente vai jogar com o Anvil. Não queria, ah, tá doido de vontade de jogar com o Anvil? Não tava, o boneco que eu olho assim, não é muito meu estilo de jogo. Mas, eu prometi que a gente ia jogar todos. Aliás, você não sabe, o game, quando ele lançar ele vai estar de graça, mas se você quiser jogar agora na fase de desenvolvimento, você tem que comprar um dos pacotes. O link pra comprar os pacotes tá aí no topo da descrição, comprando e usando o código UPATIF de apoiador na app, que você me dá uma força, certo? Fica atrás de mim, a gente vai trancar isso. Ele tem a escopeta e ele tem o rifle de assalto, certo? Eu vou com esse riflaço, que ele é maneiro, e eu vou comprar, se for. Vamos ver, vamos ver, eu vou testar a C4 dele. É a primeira vez que eu tô jogando com ele, tá? Bom, deixar isso claro. A minha ideia é o quê? É entrar no objetivo, pegar um canto, colocar esse escudo cabuloso, e é isso aí, tá ligado? Talvez a gente consiga, vamos tentar. Esse mapa aqui é correria bagarai, mas eu acho que vai dar certo. Vamos tentar, ó, já vamos jogar aqui nesse canto aqui, ó, e já vou mandar aqui assim, ó. Já era, mano! Ai, ele jogou a bomba atrás de mim! Ficar aqui atrás, tô garantindo o objetivo pra gente. Mas só vai de amiguinho. Ah, eu tenho dano reduzido de bomba. Nossa, mano, ó, agora que eu tô vendo. Eu tô enfrentando aquele mano que atira bomba pra cacete. Eu vou entupir o mapa de anti-bomba. Eles tão pegando... Caralho, a C4 é maneira, velho. Fã, nesse tem uma C4 minha aqui, não tem? Já sumiu, já. Cara, o negócio dele é esse aqui, tá ligado? A arma dele é meio desajeitada, tá ligado? Tem que mais... Deu pra forçar bastante, mano. É aquele, ele é um boneco de você ir armar o escudão e segurar, tá ligado? E é isso que eu deveria fazer, mas é que, mano, não é muito meu giro de jogatina, entendeu? Ó, daqui ninguém vai passar mais, mano. Essa é a real, tá ligado? Eu tô tankando pra aquele outro lado. A defesa é praticamente nossa. Eu acho que 30 segundos a gente ganha, porque os caras já não tem mais respawn. Ó, ó o ângulo que eu coloquei, mano. Os caras não tem praticamente ângulo nenhum pra me acertar, tá ligado? E essa é a vibe do bonecão, mano. Ah, acho que eu me acertei na C4, ok, não deu muito certo. A C4 é legal, você tem que jogar, dar uma esperada, explodir. É divertido, a C4 é divertido. Dá pra fazer umas armadilhas legais, mano. Ah, beleza, velho. A gente pode ganhar armadura adicional. É, eu vou comprar... Não, eu não vou comprar esse negócio, não. Eu vou comprar o bagulho pra receber menos dano de explosivo e é isso aí. Eu nem upei minha arma, mano, porque ela tem 60 balas, tá ligado? É um boneco forte, mas talvez se você estiver começando a jogar... Eu não sei se o Envion tá liberado em todos os pacotes, né, e tal. Enfim, eu não sei como funciona. Mas talvez ele seja um boneco legal pra você começar, sabe? Tipo, tomar cuidado com esse escudo pra não atrapalhar o seu próprio time também, né? Isso é meio foda. Já peguei time que, mano, pegou esse Envion aqui e colocou os escudos no rabo, mano. Nossa, isso vai dar uma raiva. Então, assim... Obviamente que o boneco funciona, tá ligado? Não tem muito como dar errado um boneco desse, mas... Ó, eles estão tentando circular a gente, porque, mano, eles estão ligados que trombar de frente com o escudo não adianta, tá ligado? Ó. Que isso, onde tu me tira, mano? Fala, irmão. E, mano, como é um jogo que você tem em terceira pessoa, né, então... Olha que suaveira, mano. É um boneco suave de jogar, tá ligado? Não tem muito segredo, não. Hi, hi, tá aqui a faca dela. Ai, ó. Se eu estoure isso aqui, eu abro o vidro, tá ligado? Aí ó Mano Olha isso velho, é muito broken Moleque Boneco é brabo É brabo, é brabo Não vou falar que não é brabo Porque é brabo É forte demais Mas é muito sem graça Eu não gosto de jogar com boneco assim Eu não sei porque essa partida foi tão rápida A gente fez três pontos Nossa, tá da outra partida Mas tudo bem Entendeu? Aí deu derrota Nossa, bugou tudo Bugou full o bagulho Enfim, o jogo tá em beta É por isso, né? Mas... É o Envil Esse é o Envil Esse é o boneco É legal, é Mas não é tão legal Tá ligado? Poderia ser mais legal Talvez a arma no último estágio dela Fica legal, hein, mano? Enfim É isso A gente vai acabando por aqui esse vídeo Eu vou fazer todos os personagens Deu pra mostrar, né? Não entende? Tem um vídeo que ficou mais longo O último Esse aqui vai ficar mais curtinho Que foi o Envil Lembrando, já foi o Envil Já foi o Dallas Já foi a Phantom Já foi a Lancer Se você quiser ver qualquer um dos personagens Ainda estão por vir Tem a playlist no top da descrição E esses que já foram Já estão postados todos os dias Às 11 horas Certo? Queridos, é nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau